Fala galera beleza? Sou Maurício Graik, estou aqui na Queda Livre, escola de paraquedismo, buscando a tal de Daniele. Vocês conhecem, ouviram falar? Conhece a Daniele? Como é que te trouxe na roubada né? Olha quem foi, olha a culpa dela. Sorrindo, pimenta nos olhos dos outros é bacana né? E aí Dani, beleza? Tranquila? Mais uma vez eu sou Maurício, bem vindo a Queda Livre, vamos fazer um saltinho bacana e vamos se divertir. Agora treinar, a gente tem que fazer lá em cima, posição, braço, perna, como é que é, tá? Chega aqui, vou entrar, espera aí dentro, olha aqui com a câmera na porta, dá um saltinho, manda um beijinho, cuidado com a cabeça. E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, vamos lá. E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? Vamos lá. E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? E aí Dani, a gente tem que fazer lá em cima, tá? Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal